As armas, munições armazenadas, são muitas vezes mais suficientes Para extinguir da terra seus viventes, e continuam sendo fabricadas Revólveres, canhões, fuzis, granadas, torpedos, mísseis, misbombas potentes Vestim, balas, mundum, cartuchos, pentes, martelos, foices, paus, facões, inchadas Romanos, que eram bons de guerra e paz disseram, se vispate em parabelo Parece que os modernos vão atrás Eu não quero exagerar no paralelo, mas quanto menos ronda volta faz Mais fogos tentará o pé de chinelo As armas, munições armazenadas, são muitas vezes mais suficientes Para extinguir da terra seus viventes, e continuam sendo fabricadas Revólveres, canhões, fuzis, granadas, torpedos, mísseis, misbombas potentes Vestim, balas, mundum, cartuchos, pentes, martelos, foices, paus, facões, inchadas Romanos, que eram bons de guerra e paz disseram, se vispate em parabelo Parece que os modernos vão atrás Eu não quero exagerar no paralelo, mas quanto menos ronda volta faz Mais fogos tentará o pé de chinelo Mais fogos tentará o pé de chinelo E aí Mais fogos tentará o pé de chinelo Romanos, que eram bons de guerra e paz disseram, se vispate em parabelo Parece que os modernos vão atrás Eu não quero exagerar no paralelo, mas quanto menos ronda volta faz Mais fogos tentará o pé de chinelo Mais fogos tentará o pé de chinelo Romanos, que eram bons de guerra e paz disseram, se vispate em parabelo Parece que os modernos vão atrás Eu não quero exagerar no paralelo, mas quanto menos ronda volta faz Mais fogos tentará o pé de chinelo Pedicionar no paralelo, mas quanto menos ronda volta faz Mais fogos tentará o pé de chinelo Mais fogos tentará o pé de chinelo